Canal A História de Tudo apresenta Elementos Químicos Cálcio Características O cálcio é um elemento químico, símbolo CA. O cálcio é um metal alcalino terroso, mole, maleável e dúctil que queima com chama vermelha. É o quinto elemento em abundância na crosta terrestre. Descoberta O cálcio, do latim calcium, foi isolado pela primeira vez em 1808, em uma forma impura, pelo químico britânico Unfrideive mediante a eletrólise. Aplicações O cálcio é essencial para a transmissão nervosa, coagulação do sangue e contração muscular, atua também na respiração celular, além de garantir uma boa formação e manutenção de ossos e dentes. Por sua presença na formação óssea o cálcio é um dos elementos mais abundantes no corpo humano. Segurança e precauções O excesso pode ocasionar as conhecidas pedras no rim, anorexia, dificuldade de memorização, depressão, irritabilidade e fraqueza muscular. Consumir cálcio em excesso também pode ocasionar a redução de outros minerais, como o magnésio. Sabe algo mais sobre o cálcio? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais histórias de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir.